E falando nessa questão, Alexandre, de investimento, eu acho que o mestrado, ele traz isso muito, né? Ele exige isso do mestrando, um investimento de tempo, muita dedicação, um estudo, é um tempo que você tem que dispor. E aqui na AMPA, bastante, muito mais, né? Existe uma exigência, realmente, que o aluno se dedique para esse mestrado, a fim de que ele obtenha a aprovação e o aproveitamento necessário. Além também do investimento financeiro. Então, diante dessas considerações, em algum momento, você teve alguma dúvida se realizaria ou não a matrícula na AMBRA? Então, primeiramente, em relação ao investimento financeiro. Levando em conta o local onde eu moro, o local onde, eventualmente, eu poderia fazer um outro mestrado. E mesmo se esse outro mestrado fosse numa universidade pública, muito provavelmente, os meus gastos com deslocamento, com hospedagem, com alimentação fora de casa, ficariam bem maiores do que a mensalidade que eu pago na AMPA. Então, eu fiz essas contas, coloquei na ponta do lápis e mesmo pagando uma mensalidade, essa mensalidade, no meu caso, ficaria muito mais barato do que o meu deslocamento para outras cidades, para outras capitais, para a realização do mestrado. Em relação ao investimento de tempo, esse tem sido bastante. Eu lembro que, logo no processo seletivo, eu conversei com o Francisco, que me entrevistou, e eu falei que eu disporiria de aproximadamente uma hora por dia, e mais a manhã inteira do sábado, para o estudo. Realmente, eu tenho tentado manter isso, só que eu passo muito mais do que isso. porque, assim, não tem como você comentar uma leitura de um artigo denso, de uma coisa densa, e se limitar a uma hora. Muitas vezes, nós temos que ler livros, capítulos de livros, artigos, que não comportam esse fracionamento. Sou pena de você ter um prejuízo no entendimento da mensagem que está sendo passada. Então, assim, o investimento em tempo, como eu disse anteriormente, o trabalho que eu tenho feito tem sido um trabalho árduo, mas tem sido um trabalho gratificante, porque a gente vê os resultados, e quando menos espera, já estamos na reta final do mestrado. Parece que começou ontem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.